Vamos lá, vai gentil trazendo, né, te trazendo aqui Já? Já! Eita! Sabina Ferreira dos Santos Cadê a Sabina? Sinaliza aí, pessoal das bandeiras, sinaliza, pessoal das bandeiras Pessoal das bandeiras, sinaliza pra Sabina, sabendo onde vocês estão Ferreira dos Santos, atravessa do estilo canhagueiro, tá aqui Um grito, meu irmão, um pulo, balança a bandeira Lembrando que as mamães podem ir aos treinos e os que estiveram aqui conosco, tá bom? Exatamente, pessoal das bandeiras, a medida que a gente for chamando alguém Atenção as meninas das bandeiras, só levantem as bandeiras Se a minha dona procurar vocês, tá bom?